Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo sofre, mas vence o Vélez na Argentina no talento, na individualidade. O Arrascaeta, como sempre, decidiu. Só que o Rogério Senna continua pressionado. E aí? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Ah, Libertadores, não tem jeito. Você não joga Libertadores, você ganha Libertadores. E o Flamengo, campeão de 19, sabe muito bem disso. Sabe muito bem que a competição é traiçoeira, que você não pode vacilar, não tem jogo fácil. A gente viu aí os começos de Santos e Inter, por exemplo, que perderam na estreia. O São Paulo, tudo bem, foi um pouco acima da média aí na sua arrancada, vencendo o Sporting Cristal. Mas vencer argentino fora de casa é sempre dureza. Jogar contra argentinos, não importa qual, é sempre muito difícil. E o Vélez impôs muitas dificuldades ao Flamengo. O Flamengo não teve uma grande atuação plasticamente, não foi uma grande atuação técnica, mas tem em alguns jogadores essa capacidade de resolver, de decidir, de na individualidade tirar coelhos da cartola. Esse Flamengo que, mesmo quando um Bruno Henrique não se destaca, quando o Everton Ribeiro perde um gol feito inexplicável, e a gente não consegue entender o que acontece com esse jogador, o Flamengo ainda tem jogadores como o Gerson, como o Gabigol e o Arrascaeta. E foram justamente esses caras que decidiram a parada. Defensivamente, o time falha, ainda comete alguns desequilíbrios entre defesa e ataque, que a gente não entende. A escolha do Rogério pelo Gustavo Henrique, impressionante como esse jogador que eu vi jogar no Santos e atuar bem, não consegue se firmar no Flamengo. Teve algumas boas atuações na reta final da temporada passada, mas ele foi mal nos dois gols. Porque quando o time está no ataque do Vélez, numa das primeiras chegadas, porque o Flamengo já tinha começado bem, já dando trabalho para o goleiro adversário. Uma das primeiras chegadas do Vélez, ele está pelo lado esquerdo, mas ele vai fazer a cobertura errada. Ele vai fazer a cobertura onde já está o arão. E aí quando ele percebe que tem um jogador, ele volta. Quando ele volta, não dá mais tempo. E aí ele toma um drible juvenil. Fica sentado no gramado. O cara, o leiceiro, devolve para o Jansson, que acaba fazendo o gol, deixando a defesa desprotegida. No segundo, ele tem dois metros, o Gustavo Henrique, ele perde na cabeça do jogador do Vélez, que serve o Jansson para fazer o segundo também. É difícil, difícil. Defensivamente, é um Flamengo muito exposto, mas que ofensivamente tem jogadores do Quilate e do Gerson, que faz uma jogada espetacular. Parece que está jogando na praia. Ele tira o cara numa mini embaixadinha e serve o William Arão dentro da área que empata o jogo. Na sequência, ele enfia a bola para o Everton Ribeiro, que perde um gol. Muita gente acha que ele tentou passar para o Bruno Henrique. Eu não sei o que ele tentou fazer, na verdade. Se ele tentou dar um passe, se ele tentou concluir de uma forma displicente. Não pode fazer esse tipo de coisa nesse tipo de jogo. E eu não consigo entender ainda o que aconteceu com esse jogador, que eu considero um craque de bola. Talvez não craque, né? Para não banalizar a expressão, mas um jogador espetacular, né? Que já fez demais pelo Flamengo, já fez demais no futebol brasileiro. Chegou à seleção por méritos e, de repente, depois disso, parou de jogar. Bom, aí tem o Gabigol também, né? E o Arrascaeta, que no segundo tempo, quando o time está atrás do placar, o Gabigol sofre um pênalti numa enfiada maravilhosa. E depois, o Gabigol cobrando pênalti é um negócio, como diz o meu amigo João Guilherme, é um deboche mesmo, né, cara? Que impressionante! Eu não sei se ele tira o cara já no corpo, na passada, mas ele toca aquela rasteirinha para humilhar mesmo, assim, no cantinho. O Gabigol também é extremamente decisivo, né? Quando a bola vem para ele, não tem jeito, ele resolve. E aí o Arrascaeta me encontra um chute maravilhoso no ângulo, daquele jeito para resolver a parada. É um jogador que não adianta, ele tem decisões ao longo da sua carreira, né? Ele tem esse caráter mesmo decisivo e se torna cada vez mais um jogador fundamental. E isso também explica o porquê da torcida estar tão descontente, né, com o trabalho do Rogério Senne. Porque você não vê um time coletivamente muito seguro, muito sustentável. Você vê um time desequilibrado ainda, sofrendo para ganhar os seus jogos e na individualidade, porque tem jogadores acima da média conseguindo os resultados. E talvez seja a grande interrogação do torcedor. Bom, se o meu coletivo não está tão bem, mas na individualidade os meus jogadores resolvem, então não necessariamente os meus resultados são méritos do técnico. Eu acho que esse é o questionamento da torcida. Como, por exemplo, deixar o Pedro para entrar só nos minutos finais, apostar no Vitinho mais uma vez, que perdeu um gol feito num passe maravilhoso do Gabigol e ele não conseguiu aproveitar. Tem algumas questões do Rogério que elas estão, pelas suas escolhas, obviamente, né, e pela atuação não ser mais, digamos, envolvente como já fora. Não adianta, o Rogério sempre vai ter a sombra do Jorge Jesus, não só pelo que o Jorge Jesus conseguiu, porque o Rogério tem dois títulos recentes com esse Flamengo e segue pressionado. Mas é por conta do nível de atuação, nível de desempenho. Quando o Abel Braga começou aquele trabalho que foi complementado pelo Jesus, o time foi campeão carioca e já dava pra ver ali que a qualidade do elenco resolvia, mas o Abel acabou caindo, na verdade ele pediu pra sair e seria demitido em algum momento, porque a imprensa e a torcida cobrava muito que o desempenho ficava abaixo daquilo que o time poderia render. E é mais ou menos isso que acontece com o CN nesse momento. É impressionante, ainda mais com o Renato Gaúcho no mercado, né? Embora, sei lá, tem torcedor que não goste do Renato porque ele recusou o Flamengo uma, duas vezes e tudo mais, acabou provocando muito o Flamengo do Jesus em 2019, vai ser uma sombra difícil do Rogério conviver porque o Renato quer treinar o Flamengo, o Flamengo já quis o Renato outras vezes, o Renato tá disponível, vai ser difícil o Rogério Senna conviver com isso. Isso que ele tá ganhando títulos. Se ele não estivesse ganhando, a pressão estaria muito maior. Mas a gente tem que analisar também o contexto. Não é fácil você ganhar na Argentina, não é fácil você ganhar na estreia, não é fácil jogar Libertadores e o time conseguiu o seu resultado. Foi na individualidade? Foi. Mas que bom, né? O Flamengo montou um timaço pra isso, pra que esses caras possam resolver. Precisa ajustar algumas coisas? Muitas coisas. E é talvez por isso a preocupação pro que vem pela frente. Mas o Flamengo é o Flamengo, né? Tem condições, muitas condições de avançar na competição e aí mais pra frente a gente vai ver o que vai acontecer. Vai ser uma temporada bem competitiva. Comentem aqui o que vocês acharam do jogo e da vitória flamenguista. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Tchau!